Doutor Irã é médico e deputado federal. Há oito anos, traz recursos para o Estado. Como senador, quer em parceria com o presidente Bolsonaro, construir uma estrada interligando Roraima ao Pará via Caroebe. Doutor Irã vai propor ações para atender as verdadeiras necessidades dos brasileiros. Trabalhar por Roraima junto com Antônio Denário é desenvolver o Estado para você. Na Hora H, vote Doutor Irã 111, o senador do governador. A CIDADE NO BRASIL